Vamos então agora continuar com São Paulo, com o deputado Major Olímpico, que tem um tempo regimental de 4 minutos, pelo tempo do Solidariedade. Senhor Presidente, eu quero inicialmente manifestar o meu apoio e a minha solidariedade, e além do mais, a minha participação nessa CPI, que foi proposta pelo deputado Marco Feliciano. Os fatos em relação à UNE são gravíssimos do uso de recursos públicos, de 44 milhões do Tesouro que foi para a construção de um prédio que ninguém sabe para onde foi, e a UNE, é a mesma UNE que estava aqui quando a sua presidente estadual em São Paulo, Carina Vitral, cuspiu em mim no dia da votação de discussão da redução da maioridade penal. Ela, que é a loirinha que estava emoldurando o Lula no dia que teve a condução coercitiva, dizendo a juventude está com bandido, e a juventude não está com bandido coisa nenhuma. Então, essa manobra, deputado Marco Feliciano, de tentar pegar assinatura, muitas vezes nos corredores nós assinamos participação em frentes parlamentares para prestigiar o parlamentar. Então, pelo amor de Deus, os parlamentares estão sendo ludibriados por alguns canalhas dizendo que são líderes estudantis pela retirada de assinaturas. Vamos respeitar a nossa assinatura e vamos abrir essa caixa preta da UNE também. Quero dizer, senhor presidente, que também alguns deputados foram literalmente enganados na participação de frentes parlamentares com essa frentes parlamentares em defesa da democracia, apresentada lamentavelmente pela deputada Luciana Santos, do PCdoB, e depois, protocolizada, dizendo, são deputados que são contra o impeachment. Eu não assinei essa porcaria, mas em respeito àqueles que assinaram, na boa fé, achando que é um participado de uma frentes pela democracia, eu preciso escrachar essas covardias que foram feitas por essa deputada, ou seja, por quem for. Quero dizer também que eu estou vendo uma discussão muito intensa em relação a se começa pelo norte, começa pelo sul, o crime praticado no sul é igual ao crime praticado no norte. Bandido no sul é a mesma coisa que bandido no norte. E a responsabilidade dos parlamentares não é menor no norte e no sul. Pode fazer no norte, começa tudo pelo norte, pode começar pelo centro-oeste. Não vai ter jeito. Os crimes praticados estão aí. Bandido é bandido. E domingo vai ter o processo de impeachment, começando por onde for. Essas manobras desesperadoras, no momento em que os deputados, graças a Deus, não aceitaram o dinheiro sujo, não estão aceitando o dinheiro sujo, não estão aceitando o cargo para vender a sua dignidade, graças a Deus. Então, que a direção da casa, que todos os partidos, a grande maioria, não se perturbe não. Quer fazer? Faz só uma fila para a Dilma. Põe todos. Vota todos. E nós vamos ter mais de 370 votos. E do mesmo jeito, não deu certo. Praticou crime. Faz coisa de bandido. Não vai ser vítima. Depois, a apuração. E depois, o escracho público. E para concluir, seu presidente, Eu quero dizer a toda a população brasileira, No domingo, coloquem a sua camiseta verde e amarela. Peguem sua família, seus filhos, seus avós, seus pais. Vão para as ruas, sim. Não aceitem e não caiam nesse jogo da intimidação. Olha, o Exército Vermelho vai atacar os coxinhas. Vai coisa nenhuma. Vai ter polícia e segurança pública nas ruas. Do Brasil todo. E quem se portar como bandido, Vai ser tratado como bandido. Pode ter certeza. Então as pessoas vão para as ruas, sim. Façam a sua vigília cívica. Pode ter certeza absoluta. Não tem Exército Vermelho. Não tem foice e martelo. Não tem... Nobre deputado, Deputado Major Olímpio, O tempo de V. Exª esgotou-se. Já passaram três minutos. Eu dei mais um minuto. Portanto... Não tem essa oportunidade que passou a ser assim.